A reunião foi para apresentar a nova empresa JTP Transportes, da cidade de Barueri, São Paulo. Quando começa a circular na cidade e como o transporte coletivo vai funcionar. Nós tivemos um processo um pouco longo, tendo em vista o principal objetivo por parte do município, que era que uma empresa tivesse uma capacidade, um equilíbrio financeiro e que desajustes do passado, que não deram certo, não se repetissem novamente. O diálogo aconteceu entre o proprietário da empresa, o secretário municipal de transportes, coronel Nilton Kisner, a presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas e empresários do grupo Pensar Rondônia. A previsão da nova empresa começar a circular na cidade está marcada para o dia 17 de outubro. Estou trabalhando para antecipar um pouco essa data devido às condições precárias do atual sistema, mas a princípio a determinação da prefeitura é o 17 de outubro. Agora o usuário do transporte coletivo na capital precisa ficar atento quanto aos cartões de passagens. Segundo o secretário da Centran, o usuário terá que usar as passagens compradas pelo consórcio SIM ou terá que pedir o ressarcimento do valor. Em relação aos créditos da empresa anterior, vão ser feito as transferências, de que forma isso vai acontecer, vai ser feito uma reacupação no preço da passagem, porque esse é 3,80, né? Esses créditos que estão nos cartões da empresa anterior. Os usuários vão conseguir fazer transferência desse crédito para o cartão? Hoje tem um consórcio SIM que administra, isso já tem posicionamentos por causa da situação anterior, quando da capacidade que ocorreu no Vale de Boa Coréia e é a entrada do consórcio SIM. É uma questão de defesa do consumidor com decisões, não há como fazer esse repasso. Mas vai ser ressarcimento ao usuário, porque ele já acabou pelos passagens. E vai ser dado junto com o consórcio SIM. Junto com o consórcio SIM. Por isso a preocupação entre essa reunião, por causa desse prazo que nós temos, para que principalmente o empresarial saiba de que, na imensa data, poderá ocorrer de ficar sempre esses documentos. O que a gente quer é alertar, com parte do município, alertar nesta situação para que não aconteça. Quanto à empresa JTP Transportes, o representante diz que tem notícia boa. Essa semana começam a chegar os carros que vão atender a população. Os ônibus começam a sair de Barueri agora, na próxima semana, devem começar a chegar nos próximos dias. Dentro da frota tem 40 veículos zero quilômetro, que provavelmente serão expostos à população o quanto antes, que é a parte dos veículos novos. Segundo Paulo Henrique, os ônibus têm diversas adaptações. Além disso, aquela espera longa nas paradas de ônibus não vão mais acontecer. 100% da frota tem carregador USB, temos o Wi-Fi, as linhas principais rodarão com o ar-condicionado, que também é uma inovação em Porto Velho. O aplicativo que dirá onde o ônibus está, em quanto tempo ele chega, e a melhor rota para chegar ao destino desejado também será implantado logo nesta fase inicial. Então, estamos bastante otimistas para atender bem a população portovelhense. Mas ainda existe uma preocupação, e quem relata isso é o presidente da Brasel, Associação de Bares e Restaurantes. É quanto aquele que necessita do transporte coletivo no período noturno. No caso, os trabalhadores desse tipo de comércio. Nós vínhamos observando que o sistema de transporte público estava se tornando crônico. Agora, com a entrada de uma nova empresa para prestar esse serviço, nós ficamos num princípio mais tranquilo. Mas também precisamos observar as demandas do segmento específico do setor de alimentação, onde muitas empresas, pequenas empresas, trabalham no período noturno. Então, os seus colaboradores precisam se transportar nesse horário. É claro que as pequenas empresas têm um pouco mais de dificuldade, menos caixa, para prover o transporte para esses colaboradores. E o transporte público, de acordo com a CLT, ele na verdade é uma espécie de reembolso do transporte utilizado pelo colaborador. Então, quando não há transporte público sendo oferecido naquele período, não há como o empregador arcar com esse vale transporte. Então, a nossa preocupação, a nossa indagação aqui para o secretário de transportes, municipal, é que esse serviço também possa ser estudado a viabilidade de prestar a ele nesse período. São, então, os restaurantes que trabalham com jantar, por exemplo, tem vários colaboradores nesse segmento. Ou pelo menos 800 empresas no município de Porto Velho que têm esse tipo de serviço. Então, a gente calcula aí um número considerável de pelo menos 8 mil colaboradores nessa faixa de horário. Então, precisaria ter uma atenção para isso, estudar essa demanda e buscar o meio de prover esse transporte público para essa categoria também, que é tão importante para a economia. A gente sabe que o transporte público, ele não é só para o lazer, assim como os empreendimentos de alimentação não são só para o lazer, eles são um meio de prover a vida. O transporte para o trabalho é muito importante e é a nossa preocupação buscar isso para o setor de alimentação. Quem também relata as dificuldades de quem trabalha no comércio é a presidente da CDL, Joana Joanora. A preocupação é grande, você tem uma perca imensa, tanto para o trabalhador como para o consumidor. O consumidor só vem para o comércio se ele vier ou de carro, ou de compartilhado, ou de mototáxi, porque o transporte público não favorece para o consumidor vir. E isso o comerciário também, ele tem percas, tanto perca financeira como perca de horários. Muitas vezes ele chega com horas atrasadas já, porque não tem como se vir ao trabalho. Então, a preocupação maior da CDL é justamente para saber se essa empresa, ela tem estrutura para arcar com tudo isso que estão oferecendo, e na hora o consumidor e o trabalhador saírem favorecidos no momento de pegar o transporte. Chico Holanda, integrante do Grupo Pensar Rondônia, também mostrou preocupação. Eu vejo com uma importância muito grande. É um serviço, ou seja, é um desserviço que nós estávamos tendo para a sociedade, para toda a nossa população de Porto Velho. O modelo que o Paulo, da nova empresa, apresentou a nós, empresários, nos deixa bastante otimistas. É uma empresa que vem com inovação, que vem com tecnologia, trazendo ônibus novos, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com um sistema importante que os nossos usuários poderão acessar, baixar o aplicativo, onde estará a informação de quantos minutos, naquele ponto de ônibus, o ônibus que ele está esperando vai chegar. Então são informações novas, são tecnologias novas, que eu vejo que só vem a trazer benefício a toda a nossa sociedade, a todas as pessoas que precisam e necessitam do transporte urbano. Transporte esse que, há algum tempo, nós não tínhamos um transporte de qualidade. Tinha um serviço muito arcaico, muito precário, e que agora, no final do governo, do prefeito Hildon, está trazendo esse benefício que será muito proveitoso para toda a nossa sociedade. O secretário da Centran explicou que o horário de funcionamento dos ônibus obedece ao que está contido no decreto de calamidade pública. No momento, nós vamos reorganizar o sistema, tendo em vista toda a defasagem que existiu antes do processo da pandemia e até o que se estabeleceu durante a pandemia, buscando a credibilidade e o retorno do usuário do transporte. O transporte vive da demanda. Existindo demanda, a reorganização das linhas e também dos horários a serem atendidos poderão ser reavaliados a qualquer momento.